Fala galera, beleza no vídeo de hoje, estamos aqui de volta com o Need for Speed, muito antes de aqui no canal E velho, hoje nós já começamos fazendo aquela challenge completamente badara com o level 5 de polícia galera E simplesmente 15 minutos de perseguição, o problema não foi nem o level 5 de polícia, nem os 15 minutos de perseguição O problema foi só que eles colocaram pra vir contra mim galera, nada mais nada menos do que 10 mil viaturas Aí galera, pode ser um Batman que não dá conta de 10 mil viaturas, vamos ver se hoje o jogo tem um pouco mais de dó da gente né galera Porque sinceramente, aquilo ali foi palhaçada Então mano, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo E vamos lá com tudo velho, polícia tá agressiva demais cara, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui com a polícia Galera, ela tá muito agressiva velho, eles receberam com certeza um aumento velho Não tem condição, o tanto que eles tão vindo pra cima Você tá louco cara, vamos fazer um pombuzinho aqui ó, cabuloso Já vamos emendar 785 mil de balde Mano, a gente já despistou inclusive Na hora que é pra despistar, a gente não despista Na hora que a gente não quer despistar, a gente despista na maior facilidade do mundo E outro detalhe cara, o helicóptero, só porque eu quero que ele venha atrás de mim, ele não tá nem aí velho Ele já chegou indo embora galera, ele já chegou indo embora cara É, cadê a polícia velho? Eu não quero despistar não mano Ô mano Cara, a polícia tá fugindo de mim Galera A polícia tá fugindo de mim velho Que custo que foi pra vir atrás da polícia Você tá maluco cara Os papéis estão se invertendo aqui nesse jogo badar Eu estou indo atrás da polícia Vamos lá galera, já perdemos um tempinho aqui de perseguição Porque a gente teve que vir atrás da polícia Né, já perdemos um pouquinho, mas vamos lá Tamo rumo aos dois minutinhos O problema vai ser quando carregar o level 6 velho Vai carregar o level 6 aqui ó Aproximadamente com 10 minutos de perseguição Aproximadamente não Com 10 minutos de perseguição carrega o level 6 Aí é o problema, porque os bots que eu tô usando aqui ó Dá uma pequena bugada velho Do nada eles colocam aí 10 mil viatutos pra vir atrás da gente Tá Olha isso Olha isso velho Um vacilo e eles fazem gangbang na gente cara Um vacilo e vem 30 viaturas montando em cima de mim Tá Denúncia velho, denúncia O cara não tá tancando não Quando eles montam, mano O covete quando ele vem amultando em cima de você assim Já era velho Já era Ele é leve pra você bater em barreira assim ó É um carro que capota relativamente fácil Só que mano Quando ele te bloqueia ali Meu amigo badal do céu Sai fora velho Você tem que tá Nem de rilo Você consegue Tirar ele de cima de você Ah, mas aí ó Ele pegou o caminho errado velho E tava quase vindo reforço velho É brincadeira cara Pô velho Não passa vergonha não Você tá passando vergonha Desse jeito aí O senhor tá passando vergonha 30 segundos pelo menos Pra mim reforço Vamos lá Quase 4 minutos Nossa, eu tava olhando pro tempo ali ó Do nada vem dois monstros aqui pra cima de mim Dois rooks pra cima de mim Tá Beleza, vai vir reforço aqui agora Tá tranquilo Já vamos começando destruindo então ó 3 segundos pra vir reforço Podemos já destruir O problema é que a caixa d'água não quis destruir nada né Só esse problema Ela não destruiu nada Perigosa Essa volta que eu fiz aqui é perigosa velho Pode dar muito problema essa voltinha No que eu faço nessa voltinha Ela já pode multar em cima de mim Já era velho Perdeu a percepção Mas eu sou tão burro Que mesmo sabendo que a probabilidade de dar bosta é alta Por que que eu faço Faço a voltinha Mano, eu não entendo as vezes também As vezes tem que se lascar mesmo Galera, não tem como As vezes tem que se lascar Pra prender, velho É, nas outras percepções aí Ah, a percepção do vídeo anterior Eu fiz muito mais balte Na percepção do vídeo de hoje aqui Eu não tô mandando um balte bacana não Eu tava até na esperança de fazer 10 milhões de balte Mas não vai dar não, galera Aqui esquece, velho Aqui tem 6 chances de 10 milhões Mas aqui, galera Pra falar a verdade Vocês não contam pro palme top Não contam nada Eu tô preocupado só em fazer Os meus 15 minutos de percepção mesmo E ir embora pra casa feliz, velho É isso que eu quero fazer, meus amigos badais Olha, destruiu o Crosa ainda 2 milhões e meio Tá indo, velho Deu uma melhorada Toma Driftzão Já destruí 34 viaturas É muita coisa, velho É muita viatura pra destruir Você tá louco, cara É uma cidade de viaturas Aqui, mas tem hora que elas não conseguem Marrar atrás, velho Eu não entendo isso Tomou Nossa, esse aí foi um combo bonito Já vamos emendar aqui Olha que coisa maravilhosa Já vamos emendar aqui, ó Não deixa o combo morrer Nossa, é muito balde 3 milhões já 3 milhãozinho, galera 3 milhões, velho Vamos embora 6 minutos de percepção Uma média aí de 500 mil 500 mil de balde aí Por minuto É uma média boa? Não sei Deixe aí nos comentários, galera Qual foi a sua melhor média Em uma percepção Aqui no 24 speed Bolsho Ander Jogar o pneuzinho Aqui Que isso, velho Denúncia Deu um pau em pé ali, velho Do nada Como assim? Nunca vi isso Tem inscritos aí Estou vendo em eles, né, velho Tá Beleza, já vai vir mais reforço Eu vou ter, mano Se começar essa patifaria De vir 10 mil viaturas, galera Eu vou ter que fazer Essa challenge aqui, ó No level 5 mesmo, mano 10 mil viaturas Eu não tanco, não Eu não tanco E não sou obrigado A tancar Já vou até ativar aqui, ó O hacker de level de polícia Porque se o jogo Começar de patifaria Eu já ativo isso E já resolvo o problema, mano Toma, Vando Brian Até a Vando Brian Tá batendo nelas, velho Até Elvando Brian A própria polícia Isso que eu não entendo A polícia destruiu o helicóptero? Por que eu ganhei 200 mil de balde? Por que eu ganhei 200 mil de balde? Denúncia Eu acho que destruiu o helicóptero Destruiu o helicóptero E ele caiu aqui na nossa frente Vocês viram isso, galera? Só que ele caiu de uma forma badária Entrando na parede Mas cada um Tem a sua própria forma De ser destruído Vocês vão julgar a forma Do helicóptero de ser destruído? Eu não vou, cara Eu não vou Mas aí pros inscritos Que falaram Que não tem como Não destruir Não tem como destruir o helicóptero Tá aí, velho Tá provado Que tem como sim E nós ganhamos aqui No combo 200 mil de balde Então tá aí Tá Aqui, ó Aqui na Universidade de Carabobo Foi comprovado aí Mais uma teoria, né? Agora deu pra vocês verem aí Na prática, né? Quem tava na dúvida ainda Eu já tinha falado isso aí Alguns vídeos atrás Eu também não acreditava nisso não Mas eu vi na prática Os sommelieres comentaram aí, ó Aí eu vi na prática Falei no vídeo Alguns fiscais aí de comentário Não falaram que não é possível E tudo mais E agora Tô provando pra vocês Que realmente É possível Galera Oito minutinhos aqui De perseguição Já passamos Na metade aqui Da perseguição, né, velho A polícia viu eu virando aqui Ela viu eu virando aqui Mas o que que ela passa? Pega o caminho errado Mesmo assim, cara Pega o caminho errado Mesmo assim Por que? Não sei Não sei Vai tomar Sobe Fogozinho 60 mil Aqui de balde Por viatura 4 milhões De balde No total Já vamos jogar O palco Em cima dela Galera Vamos jogar O palco, velho Porque eu sou desses, cara Ué, mas se ela quiser Vim só, né Se ela não quiser vir A gente nem precisa jogar 54 viaturas de tubo É muita coisa, galera É muita coisa, meus amigos E é combo Em cima de combo 30 mil 60 mil Mais uns 60 mil Aqui, ó Coisa linda Olha que coisa linda Esse aqui é bom também Não tá marcado no mapa Eu não sei porquê Mas isso aqui Destrói viatura também, viu Olha pra vocês Mano Uma coisa que não tá Marcada no mapa Destrói mais viatura Do que as próprias coisas Que estão marcadas no mapa Faz sentido pra vocês, galera Porque pra mim Não faz nenhum sentido O jogo É palhaço Deixar o Nitro aqui Juntando Porque tem esses Hulk Que ficam no meio do caminho Eu vou chamar os Rhinos De Hulk agora, galera Apareceu aqui Lamborghini Centenário A gente sabe Que no jogo original É Corvetão Preto, né Mas eu vou Fazer esse comentário Aqui só pra gente Que não sabe, né Realmente Apesar de todo mundo Deve saber, né Jogar a Torre Eiffel Aqui pra elas brincarem, ó Boa Mais uma, papai Ih, boa 75 mil de balte É desse jeito que eu gosto 70 viaturas destruídas Mano, seria épico também Fazer 10 milhões de balte Com 100 viaturas destruídas, hein Seria nada mais Nada menos do que épico Tá E agora Campo de Baseball Será que já carregou de novo? Será que o nosso querido Campo de Baseball Já está apto A ser utilizado Mais uma vez? Ó Ela se auto-destrói, velho E não é E ela não Não é um auto-destruir Qualquer É um auto-destruir Pra caramba ainda Calma Calma Tá Esses Spike Trips aí Olha lá Agora o jogo tá bugado O jogo tá bugado, velho Tá bugado Então não sei o Nintendo O que que der esses bugs Tem que tomar cuidado É muita barreira Corrindo, galera É muita barreira Corrindo Você tá louco, velho Ali Lamborghini Centenário Tá bom com vocês? É uma honra Ser perseguido Por uma Lamborghini Centenário Uma não, né, velho Várias Tá, com o buzinho Calma Confusão Confusão Calma Tem que olhar pra frente também Eu tô vacilando Tô olhando muito pra trás Tem que olhar pra frente A Centenário Tá andando mais do que o meu forte Que que é isso? Você tá louco Eles tão andando muito, galera Olha isso Nossa, olha eu olhando pra trás, velho Olha a cagada acontecendo E eu nem vendo Toma, então Toma Seus palhaços Toma Kevin, vem aí Dez milhões Eita, galera Tá muito bugado Dez mil viaturas, velho Aí é brincadeira Dez mil é brincadeira Não, dez mil o jogo tá de sacanagem Vou colocar no level set aqui Pra ver como é que fica Então, seis viaturas tá bom É, quinze viaturas tá bom, galera Isso é excelente Mas é que o jogo Tá de brincadeira, velho Ficar esperto aqui agora Nossa senhora Caramba, mano Muito forte, galera Nossa, destruiu tudo Destruiu tudo que tava vindo ali Até despistei já Sete milhões de baldes Caramba, perseguição épica, velho Perseguição maravilhosa Perseguição linda Perseguição Poesia romântica Nossa, mas esse level seis aqui É muito difícil Loop Tá, não capota Não capota Um minutinho só Esse minuto parece uma eternidade Nossa, isso é muito balde, cara Aqui se a gente continuasse Era dez milhões fácil Só que eu tô louco pra ir embora, galera Eu tô louco que é pra ir embora Sem viaturas destruídas já Galera, que perseguição, viu? O caimãzinho aqui, ó Tá rebotando pra quebrar, velho Tá, pode vir Pode vir Pode ficar à vontade Tem que deixar o nido guardado, cara Isso aqui, se eu não deixar o nido guardado Dá a chance de dar a área blue oesta O que que eu tô falando? O que que eu tô falando, cara? Mano, tá carregando muito rápido A barrinha, galera Tá carregando muito rápido, velho Tá carregando muito rápido 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 Tá carregando muito rápido